Olá, muito bom dia. Você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim para a gente tratar de um tema importante. Produtor já se preparando, obviamente, para o plantio da safra de verão, já se planejando, já fazendo as suas contas, enfim, para o que vem por aí. E a gente vai tratar de um tema importantíssimo, que é a questão da aquisição de sementes. O que o produtor tem que saber na hora de adquirir uma semente, o que ele precisa ter, o que a gente vai ter em termos de disponibilidade de semente para esse ano e, obviamente, qual o custo disso. Por isso, nosso convidado hoje, o André Schwenning, ele é vice-presidente da Abras, Associação Brasileira das sementes de soja. Está aqui justamente para contar um pouquinho para a gente das perspectivas aí para o ano. Seja bem-vindo, meu caro André. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando se está tudo pronto, como é que foi a produção, o que a gente pode esperar em termos de oferta de sementes para esse ano, André? Bom dia, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de estar online com vocês, num canal tão importante e tão visitado e acompanhado pelos produtores Brasil lá fora. A colheita está de vento em popa, podemos dizer. Alguns estados do país já avançaram um pouco mais, exemplo de Goiás, Mato Grosso, mas outros agora que estão iniciando o processo de colheita. A gente falando aí na região sul do país também, mais para o norte, no sentido do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, o famoso Mapitobá. Então, ainda o processo de colheita avança, Brasil afora. Alguns estados com isso já um pouco mais consolidado, a gente consegue ter uma leitura melhor de como vai ser a performance, a oferta de sementes ao mercado e outros a gente tem um processo produtivo a acontecer ainda, né? É, a gente tem uma expectativa de ampliação diária para o próximo ano, para a próxima safra de verão, acompanhando, inclusive, o que já aconteceu na safra anterior. O mercado de sementes está acompanhando esse crescimento? Vamos ter insumos para atender essa necessidade do produtor. Essa questão da seca, até que ponto atrapalhou essa oferta? André, conta um pouquinho para a gente dos preparativos. Sim, primeiramente, acho que vale ressaltar que a indústria de semente tem se profissionalizado e evoluído a passos largos aí nos últimos anos, né? É um setor, especialmente o de multiplicação de sementes, esse setor que faz o elo de ligação entre a indústria de genética, o melhoramento de genética, a própria biotecnologia, ao agricultor, né? Fornecendo sementes infantil, evoluiu muito, evoluiu não só dentro de casa, né? Da porteira para dentro, digamos assim, da UBS, né? Unidade de Beneficiamento para dentro, que tange a processos, a tecnologia. Um exemplo deles é a armazenagem climatizada aí. Grande parte da armazenagem já é climatizada na maioria das regiões do país. Então, o reflexo é numa garantia de oferecer semente ao mercado, né? Com consistência de oferta e com qualidade, com toda certeza o setor está muito mais preparado. Agora, obviamente que é uma indústria a céu aberto, né? A semente se faz no campo e se processa dentro das unidades de beneficiamento. Então, esse processo que a gente vive agora, na grande unidade dos estados, ele é crucial, né? O momento de colheita, de se tirar essa semente do campo e levar para as unidades, ele é extremamente importante, delicado, né? E crucial para se garantir essa oferta e, sobretudo, qualidade. A gente falar nesse sentido de uma indústria a céu aberto preconiza a questão climática, obviamente, né? E nós tivemos, especialmente no sul do país, um ano extremamente complicado em relação ao clima, a escassez de chuva, diferentemente da região mais do Cerrado, que houve excesso de chuva, sobretudo no início da colheita. Então, você tem impactos aí de diferentes ângulos em cada uma dessas regiões, mas, no nosso entendimento, haja visto que ainda um processo de colheita, novamente dizendo, a acontecer, não há que se falar em redução da oferta de sementes. Obviamente que, especialmente no sul, a seca reduz o potencial produtivo das lavouras e, nesse sentido, fatalmente, alguma outra cultivar pode ser mais acometida, especialmente aquelas que têm mais demanda por conta do agricultor, mas, num sentido mais amplo, a gente entende que a oferta final de quantidade de sementes para suprir essa próxima safra que o agricultor vai plantar, que é uma safra ainda maior que a safra atual que nós estamos colhendo, essa oferta, sob o nosso ponto de vista, será atendida de forma tranquila, digamos assim. Vale a atenção do agricultor quanto aos materiais que ele deseja e, quem sabe, antecipar esse movimento por conta dessas questões. Para o Cerrado é diferente. Os estados que a colheita já avançou, especialmente em Goiás e Mato Grosso, tiveram problemas, especialmente com excesso de chuva e que isso refletiu em quebras pontuais de algumas cultivares, especialmente de ciclo mais precoce. Isso vale atenção também no momento da escolha do agricultor, da aquisição, para que não haja escassez e ele tem que, eventualmente, plantar um material que ele não deseja substituir ali dentro do portfólio que ele deseja cultivar nas suas áreas. É, isso é importante. Portanto, você destacando aí a necessidade do planejamento e até da antecipação mesmo para, enfim, realizar o planejamento feito. Certo, André? Absolutamente. O agricultor tem feito isso de forma muito visível, especialmente nesse último ano, antecipado às suas aquisições. A gente vê o mercado de sementes rodando, mesmo antes do processo de colheita acontecer. E, dentro dessa conjuntura, acho que isso é mais válido ainda. As próprias multiplicadoras de semente veem isso com bons olhos porque conseguem ter mais assertividade no processo produtivo quando, de fato, coloca para dentro de casa os materiais que, de fato, são desejados e demandados pelos agricultores. Então, a situação é essa. Acho que vale a atenção, especialmente no que tange a portfólio, mas acredito que a situação de uma possível escassez de oferta, ela, a princípio, reforçando que há um processo de colheita acontecendo na grande maioria das regiões produtoras, a princípio a gente entende que ela vai ser de forma tranquila. O Rio Grande do Sul, que é o estado talvez mais acometido pela seca e é um estado naturalmente exportador de sementes, pode ser que essa aptidão de exportar sementes para os outros estados seja reduzida nesse ano. Mas, de novo, pode ser porque o processo de colheita pode nos mostrar diferente e, de fato, ter uma performance boa na produção de sementes e suprir toda essa necessidade do mercado. Boa, André. Eu queria entender um pouquinho o tamanho desse mercado, seja em volume, seja em faturamento, enfim. Como é que a gente pode entender esse mercado? E, mais do que isso, quais são ainda os obstáculos, André? Os obstáculos são muitos. O mercado é imenso. A gente fala em 40 milhões de hectares. É muita coisa, é muita semente que... Desculpa, 40 milhões de sacas a serem vendidas, demandadas pelos agricultores. E parte disso ainda é muito utilizada, plantada via sementes salvas e, especialmente, sementes piratas. E isso acaba acometendo muito a cadeia de produção de sementes. Porque as sementes salvas, mas especialmente as piratas, elas não remuneram a indústria de melhoramento genético, que é quem alavancou o potencial produtivo desses materiais. Então, não retroalimenta esse setor. Calcula-se aí, em alguns estados, até 30, 35% de utilização de sementes não certificadas. E, nesta linha, vale-se ressaltar também a importância das sementes certificadas, não só no que tange a remuneração da genética, mas também na garantia de uma lavoura de alto potencial produtivo. Por todos esses motivos aí que a gente citou, né, de incremento de tecnologia, de profissionalização do setor, que, de fato, nos levam a crer, nos leva a crer que a semente que está sendo entregue ao agricultor, por essas empresas que se profissionalizaram, é de maior qualidade, com toda certeza. obviamente que não é uma unanimidade, né, tem uma, uma, digamos, uma heterogênia dentro do setor, há empresas que precisam melhorar no que tange a, especialmente, a questão de qualidade, e essa é uma grande função, por exemplo, da nossa associação, que tem se mobilizado para estimular, né, trazer conhecimento, trazer tecnologia, para que cada vez mais a gente possa ofertar na ponta sementes de alta qualidade para o produtor de uma forma homogênea, né, na grande maioria, imensa maioria das empresas produtoras de sementes do país. Só para a gente deixar claro aqui, André, o que é semente salva, o que é semente pirata, enfim, a semente salva é uma garantia que o produtor tem para poder utilizar ele próprio a semente, no entanto, existe a distribuição, acaba existindo, né, a distribuição dessas sementes de forma errada, é isso? Exatamente, assim, vale ressaltar, é importante a gente deixar isso claro, que nós, enquanto multiplicador de sementes, não somos contra a semente salva, né, isso é uma garantia, né, uma faculdade que o agricultor tem, né, legal, né, com força de lei, de produzir sua própria semente. O problema disso é realmente que essa lei, em grande número, em várias regiões, ela é transviada, né, ela é transgredida, e o agricultor usa desse subterfúgio para comercializar sementes não certificadas, e isso é proibido. E é riscado também, né, você não sabe o que você está pondo no seu solo, na sua atividade? Exatamente, acima de um, acima até de um risco para o agricultor, de um insumo fundamental, talvez o mais importante para o sucesso da sua lavoura, né, porque é ali o início de tudo, uma lavoura mal estabelecida, ela não se recupera mais, né, acima disso há até um risco sanitário, né, que coloca em xeque até segurança alimentar, toda essa punjança do agro no Brasil, especialmente da soja. Então, é com muita, é com muito temor que a gente fala disso, por exemplo, de um mercado aí de 37 milhões de hectares em 2020, e que 20, 25% desse mercado utiliza sementes não certificadas, né, e é um trabalho que a gente olha para dentro de casa, como nós, multiplicadores de sementes, podemos melhorar os nossos negócios, né, oferecer produtos de maior qualidade, serviços acoplados, sermos mais profissionais, para o agricultor, no momento de escolher em salvar sua própria semente, ou principalmente comprar uma semente sem origem, opte por produtos que sejam produzidos com todo o processo de certificação, como deve ser feito. E dentro desse processo de profissionalização, a gente vê a própria preocupação do produtor de sementes de entregar um produto eficiente. Antigamente, a preocupação era com a germinação, agora já tem a preocupação com o vigor da semente também, enfim, e esses percentuais sendo cada vez mais elevados, né, André? Então, isso, de alguma forma, torna o estabelecimento de um stand mais eficiente, no final das contas? Exatamente. À medida que a agricultura evolui, o agricultor evolui, especialmente a semente, com toda a tecnologia embarcada, sobretudo a biotecnologia, né, que acoplou aí a esse insumo semente, a expectativa, né, o nível de expectativa aumenta, e o produto tem que performar cada vez mais. Então, as empresas têm se preparado nesse sentido. A grande maioria, e sobretudo as mais profissionais multiplicadoras de semente, utilizam-se do vigor como principal critério para a seleção de lotes, enfim, descarte, etc. e tal, né, porque é ele que vai dizer, realmente, a capacidade dessa semente de germinar no campo, sobretudo em condições adversas, né. Há toda uma questão que envolve o vigor em relação à metodologia, como você quantificar isso, e por isso que é delicado falar e preconiza um debate muito técnico nesse sentido, mas que, de fato, ele é o norteador aí do nosso processo interno hoje, ele é. E o agricultor tem evoluído, a produtividade tem evoluído, né, os custos subiram muito, né, especialmente químicos e fertilizantes, e a semente não diferente disso, ela é soja, né, a matéria-prima é soja, soja, a gente está vendo aí os movimentos de alta no mercado, e isso culmina em aumento de custo, de custo desse produto ao agricultor. Nesse sentido, a expectativa dele sobe e importante se faz nós, como indústria de sementes, suprirmos essa expectativa de forma cada vez melhor para que, de fato, resulte em potencial produtivo para o agricultor. André, só para a gente encerrar essa nossa conversa, que foi muito produtiva e importante aí, principalmente nesse momento de planejamento aí das compras, vem aumento de custo aí, vai ser uma semente mais cara esse ano, o que o produtor pode esperar, o que ele está encontrando no mercado, principalmente aqueles que estão se antecipando aí nas compras? Eu acho que muita coisa já aconteceu no que tange, especialmente no Cerrado, no que tange a comercialização, e a gente não viu uma diferença tão gritante em relação ao ano passado. Se você trabalhar com a relação de troca, né, quantos sacos de soja eu preciso para plantar um hectare de soja em relação à semente, esse custo, essa relação de troca tem se mantido, né? Se pegar um histórico ao longo dos anos, isso até perdeu valor, né, para a indústria de semente. A soja grão valorizou mais, né? A soja grão valorizou mais. Aqui hoje tem um componente importante dentro desse processo, que é a biotecnologia, e que preconiza com que o agricultor tenha uma redução nos seus custos, especialmente de químicos, né? Então, a leitura disso, às vezes, é um pouco difícil e delicada de se fazer, mas a gente entende que o reflexo em custo não seja tão latente quanto, por exemplo, fertilizantes, que é, talvez, a grande preocupação do agricultor no momento. Eu acho que vale ressaltar a importância do agricultor estar atento à questão do material que ele deseja, pois a gente sabe o quanto isso é importante hoje para o agricultor, né, plantar aquele material que ele conhece, que ele plantou nas suas lavouras, e atento também à questão, obviamente, de qualidade, de uma boa escolha, e a gente espera que essa escolha seja em relação à semente certificada. É, e é cada vez mais comum aí no setor a gente ver essa relação de confiança, né, de reciprocidade aí, de confiança, tanto de quem produz a semente quanto de quem está comprando, enfim, a gente vê que isso tem crescido bastante, e o produtor se beneficia disso também, porque ele garante que está plantando um material idôneo lá na propriedade dele, que vai trazer resultados. Sem sombra de dúvidas, o agricultor, ele precisa dessa segurança, né, a gente sabe que é um ser vivo e que está exposto aí a toda a questão climática, né, no momento do plantio, que é extremamente delicado, e ter o respaldo de uma empresa séria, profissional, é extremamente importante. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado, né, para crescer enquanto setor, não basta uma ou outra empresa se destacar enquanto setor, né, especialmente porque hoje o grande ponto aí talvez de detração do negócio em si é essa questão dos sementes piratas, o setor precisa crescer como um todo, né, e o agricultor consciente entender que se ele compra uma semente sem origem, ele não está remunerando a pesquisa, que é talvez, na minha opinião sim, o grande fator de incremento de produtividade dos últimos anos, que é a evolução genética, especialmente da cultura da soja. Ele não retroalimenta isso, e muitas vezes o agricultor que está comprando essa semente certificada está pagando mais caro porque a conta é de todos, né, se alguém não paga, o setor acaba tendo que compor isso, e os custos genéticos acabam ficando mais altos, porque uma parcela importante aí não acaba não contribuindo nesse sentido. Então, acho que vale a reflexão, e, de novo, da nossa parte ela é constante no sentido de como a gente pode atender melhor o agricultor, não só com ofertas, com produtos de alta tecnologia e potencial produtivo, mas especialmente em relação à qualidade. Boa, André. André Schwenning, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre, assim que tiver novidade, por favor, nos mantenha informados, tá bom? Nós que agradecemos, estamos na inteira disposição, gostaria de aproveitar o ensejo e parabenizar todas as mulheres, especialmente as do agro, que fazem o agro ser o que é hoje para o nosso país, continue a nos conduzir nesse sentido aí. É isso aí, Dia Internacional da Mulher, dia de muita comemoração também. Muito obrigado, André, abraço. Obrigado, um abraço a todos. Tá aí, André Schwenning aqui com a gente no Notícias Agrícolas, o André é vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Sementes de Soja, trazendo aí um pouquinho da perspectiva do mercado, colheita em andamento, aparentemente nenhum grande problema de oferta. O André pediu para prestar atenção principalmente em variedades que acabaram sofrendo um pouquinho mais com as questões climáticas, seca no sul, excesso de chuva em algumas regiões do centro-oeste, ou da metade norte ali do país. Se você tem necessidade de determinada variedade, faça a sua programação de uma forma um pouco mais antecipada para não correr o risco de não ter essa oferta, ter uma oferta muito restrita. Em relação a essa relação mesmo entre o produtor e quem produz a semente, essa relação está se estreitando cada vez mais, a confiança está aumentando, mas ainda existe um obstáculo muito grande que é a questão das sementes piratas. Isso ainda é um percentual, pelo que o André passou para a gente, significativo aí de participação em cima desses 40 milhões de sacas demandadas pelo produtor brasileiro por ano. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, na sequência tem as informações do mercado do boi. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. não se esqueça de nos Skyrim e towards Piguet料. No Instagram, notícias Agrícolas. E aí E aí